Quem está mais desesperado é o Cesar Black ou o Emisigmer? Eles estão lidando muito mal com as críticas e rejeição lá dentro da casa. O Emisigmer, vamos começar pelo Emisigmer. Ele, pô, tomou 9 votos no último paredão. Ontem, logo depois do jogo da Discord, ele foi cobrar a Bruna. Ele acha nada a ver a Bruna se dar bem com as mulheres do outro grupo que estão com uma mira laser na cabeça dele. A Bruna respondeu que o cu não tem nada a ver com as calças. Abrindo aspas e fechando para lá. E a relação dela com outras mulheres na casa tem nada a ver com o jogo. E aí o Emisigmer, cara, ele, pô, ele é ruim demais. A Aline até falou ontem lá na live que a gente fez com a Ana Paula Renan que, pô, o cara diz que é o jogadorzão, mas não sai do quarto. E quando tem a oportunidade de brilhar, ele não consegue juntar dois argumentos que façam sentido. É um papo chato. Ele, eu, na minha humilde opinião, ele tomou um esculacho da Domitila sim. Aquela história do Good Vibes, que ele falou, não, pô, você pegou a minha tatuagem do olho para falar de Good Vibes, sei lá o quê. É, pô, o Guimê já está fazendo hora extra. Mal chegou e está fazendo hora extra, o meu querido Pazinho. Ah, Chico, eu acho que tanto César quanto o Guimê, eles poderiam dar as mãos e sair juntinhos hoje mesmo do BBB 23. E talvez até por motivos semelhantes, assim, né? Eles não conseguem dar uma sequência ao enredo deles no jogo. Eu chego à conclusão de que tem uma preguiça de jogar. O jogar do Guimê, como você falou aí, não é só ficar bolando estratégia deitado na cama. Eu acho que é especialmente saber lidar com os conflitos da convivência. E eles não se mostram dispostos a isso. É chato. Acho que até em algum momento se mostraram, foram promessas ali. Vamos falar do César ainda. É, foram promessas, né? Acho que o Guimê foi uma promessa ali. Mas acabaram os dois aí virando um pouco, até o César, que não era, um pouco inimigo do entretenimento. O Aline e o Guimê, ele enquanto artista e performer, eu acho que ele está performando artisticamente muito mal no BBB. Ele está, assim, se eu fosse jurado no BBB, eu não viraria a cadeira pra ele. Entende o que eu quero dizer? Ele não é bom de papo, ele não é bom de armação, ele não é bom de picuinha. Quando tem ali o confronto, ele é ruim de confronto, ele dá péssimos conselhos. Ele, de todas as pessoas, ele se deixou levar pelo Gabriel, por exemplo, muito mais do que outros amigos que seriam mais próximos ali. Muito mais do que a Bruna. Eu estou um pouco chocado com o Guimê. Olha, eu sinto que o Guimê, ele entendeu errado o que é o BBB. Ele entrou com uma ideia muito equivocada do que é o programa. Parece que ele viu apenas a edição passada em que todo mundo escrachou o Thiago Abravanel. E ele pensou, bom, para ser um bom jogador, um bom participante no BBB, eu não posso ser o Thiago Abravanel. Vou ser o completo oposto dele. E aí, na cabeça dele, ele formou o que seria um jogador, um participante que não é planta, que é jogador e que se compromete com o jogo. Só que ele esqueceu todo o resto, né? Porque o BBB, um bom participante do BBB, ele não fica falando de jogo o tempo todo. Ninguém gosta disso. Porque o BBB também é um programa de relações humanas. Quando ele questiona a Bruna por ela se dar bem com as mulheres do outro grupo, mostra que ele não entendeu nada do que está acontecendo naquela casa. ele não entender que a Bruna tem uma proximidade com mulheres independente do grupo, que isso tem relação direta com o que aconteceu com o Gabriel. E ele não consegue enxergar porque ele está vendo apenas o Gabriel ali como a grande vítima da história. Então, assim, falta para o Guimê uma visão urbana mesmo. E por isso que ele não consegue, parece que ele não consegue se soltar, ele não consegue entender as relações das outras pessoas, ele não consegue entender as próprias relações, e ele só sabe ficar falando de contar voto e de estratégia. Ninguém vai longe assim. Ninguém. A Mili Andrade falou que o Guimê é bad vibes. E o Victor está preocupado porque o Bocorroso e o Quarto Deserto estão implementando a abravanilização do BBB 23. Nós vamos falar disso já já. Cesar Black.